Não sou nada, pô. Eu acho que eu não vi, tem medo de usar a cabeça do cara. Eu dei um tiro no cara e ele morreu, pô. E aí, rapaziada, fazendo um vídeo aqui de teste social, eu vou fingir ser bot, entendeu? Vou fingir ser bot aqui no Free Fire pra fazer um teste social pra ver qual vai ser a reação do povo aqui do Free Fire. O que eles vão falar, como é que eles vão agir. Vamos ver se eles vão me tratar bem ou vamos me tratar mal, rapaziada. Então, antes de tudo, deixa o like aí no vídeo aí, meu parceiro. Pra mim trazer mais vídeos de teste social pra vocês. Põe a meta qual vídeo de teste social que você vai querer aqui no canal, beleza? Se inscreve, ativa a sininho de notificação, meu parceiro. E se quiser me mandar ideia lá no Instagram, também pode me mandar. Arroba Capazes com a H no final, beleza? Vamos ver se é nóis e bora aqui pro vídeo aqui, meu parceiro. Então, vou começar aqui botando a roupa muito feia, muito de boot, rapaziada. Vamos colocar as piores roupas, tá ligado? Botar uma touca dessa aqui, tá ligado? A touca. Pareceu um botzão mesmo, rapaziada. Agora, a máfia é do Free Fire. Isso aqui. Ô, calma aí, mano. Fingir ser bot, bot não tem a lock, não. Tem que tirar a lock, né, tropa? Pelo amor de Deus, hein? Vou de Joseph sem habilidade nenhuma, tropa. Tô lascado pra correr, mas a calça eu vou mudar. Porque eu já gravei um vídeo com essa calça aqui, essa calça verde aqui, rapaziada. Esse tênis aqui. A camisa. É uma camisa muito feia, rapaziada. Essa aqui. E a cara, né? Tá uma cara feia demais. Essa cara aqui. Eu tô ridículo, né? Muito feio, mais feio do todo lugar que eu tô feio, muito feio. Bora, rapaziada, ver o que vai acontecer aqui, qual vai ser a razão dos aleatórios, né? E aí, galera? Alguém fala comigo. Eu tô falando. E aí, tudo bom? Sim, e você? Eu tô bem. Você sabe jogar? Sim. Ah, tá. Eu sou novo aqui, sou bote, tá? Eu comecei a jogar tem dois meses. Quanto tempo você joga? Ô, Samuel! Samuel! Pabllo! Pabllo! Ô, Pabllo, me responde, Pabllo. Não vai falar comigo, não, Pabllo? Quem é? É eu, mano. É o Carlinhos. Nossa, o Pabllo fica me ignorando só porque eu sou boot. Só porque eu não sei jogar o Pabllo não falar comigo. Nossa, mano. Nesse squad, ninguém fala comigo nesse squad, mano. Quero. Eu quero arma. Você vai me dar arma? Qual arma que você quer? Ó, eu quero uma XM8, uma Barret. Eu quero também uma pistola de cura. Você tem essa arma pra mim aí? Tenho não. Você tem a tosse e a UMP. 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 UMP, né? E a tosse. Eu não vou pegar essa UMP, não. Vamos pra onde agora? Vamos pra onde? Olha aí, meu mapa. Ah, eu quero aprender a jogar. Eu sou boot. Eu sou assim um pouquinho. Samuel, você tem quantos anos? Oito. Quanto tempo você joga? Olha lá, tem um cara ali na frente, ali, ó. Do lado. Ali naquele negócio grandão ali. Salero, salero. É aqui, onde eu tô indo aqui, na minha frente. Tem um cara aqui. Socorro. Olha aqui. Tá aqui, tá aqui na minha frente ele. Tá aqui na minha frente. Socorro. Ele vai me matar aqui. Socorro. Aqui, tá aqui. Tá todo mundo aqui. Olha, olha. Tão trocando tiro eles, ó. Uma mochila. Mas para aí. Tá ali ele, tá ali. Mataram ele, eu acho, hein. Chegou outro cara aí. Cuidado. Mata aí, mata os caras aí. Ih, me mataram, me mataram. Me derrubou. Me cura aqui, me cura aqui, ó. Me ajuda aqui, uma pessoa. Me ajuda aqui, uma pessoa. Ajuda eu? Eu sou muito ruim. Vem, Pabro. Boa, cura. Vem cá. Tenta pra curar, boa. Me ajuda aqui, por favor. Por favor. Vou ajudar, vou ajudar. Vou ajudar, vou ajudar. Me ajuda, cara. Vou ajudar, vou ajudar. Me enxerga, Zé, porra. Sou nada, pô. Se você deixar o cara sem vida, eu matei. Eu dei um tiro em cada. Eu acho que eu não vi. Tem medo da cabeça, o cara. Eu dei um tiro no cara, ele morreu, pô. Aí, chegou gente aqui, ó. Olha lá, viu? Você tirou a vida toda, eu matei. É, agora eu não vi. Viu? Eita, pra que gritar, menino? Cuidado aí, cuidado aí. Pra onde a gente vai? Eu não sei jogar isso aqui não, Samuel. Olha no mapa. Tô olhando. E agora, o que que a gente faz? Eu não sei pra onde eu vou. Vou te seguir. É que eu não sei. Como é que corre, como é que corre? Olha lá, tem um cara ali, ó. Jovei um cara aqui, ó. Tem dois caras, ai. Tem dois caras mortos, cuidado. Cuidado com o carro, cuidado com o carro. Olha o carro aí, ó. Ai. Que caralheta. Caralheta, caralheta. E agora? Socorro, vou morrer. Eu tô atirando nele, tô atirando. Matei todo mundo, eu matei todo mundo. Acho que sim. Tá louco, você vai ganhar ponto. Vamos ganhar ponto, será? Olha o ponto que você matou. Você matou uns oito. Ai, e agora? Eu tô sem capacete. Eu não tenho capacete, eu vou morrer. Samuel. Vê. Você tá me vendo? Tô. Aonde eu vou? Eu vou morrer. Vou ficar atirando você. Morreu lá. Quem morreu? O outro. Aqui? Morreu aqui na frente? Aqui, no X. Tem cara aqui, eu vi o cara na minha frente aqui. E agora? Tem muito cara aqui na minha frente. Muito, muito cara. Tô com medo de morrer. Vou andar devagarzinho aqui pra ninguém me ouvir. Aqui, ninguém me vê aqui, ó. Pronto, ninguém tá me vendo aqui. Ou tá me vendo? Tem alguém me vendo aqui? Tá pra ver não. Tá pra ver não, né? Então tá bom, então eu tô no lugar certo. Você é mestre, você? É, eu não sou não. Sou... Eu sou ouro. Ouro? Eu também sou ouro também. Tenho um... Dois trens. Três trens. E tem cara aqui, socorro. E tá onde ele? Atrás de você. Atrás de mim? Será que tem hacker no jogo? Tem um aí, a Yasmin tá dando só tiro na cabeça aí, ó. Você viu? Eu tô com medo de morrer pra essa Yasmin aí, que ela tá só tiro na cabeça. Ó. Lá na Factory. Na Factory. É. Agora o quê? Nossa Senhora! Matei, matei. Você só tirou na cabeça. O resto você foi na barriga. Ah, é quando pega vermelho é porque é na cabeça? É. Caraca, ficou só vermelho, né? Caraca. Tem alguém aqui? Agora eu fui na cabeça. Ai, cara atrás, cara à frente. Nossa. Tem cara atrás de mim, né? E agora? Agora, você precisa sair, tá aí. Mas pra onde eu vou? Não tá vendo no mapa? Aí não tem uma trem? Um trem? Uma bora branca? Tem. Eu tenho que ir lá pra aquele negócio branco lá? É, porque é uma proteção. A chuta não vai. Entendi. Eu vou descer aqui, ó. É aqui, não é? Pra vir pra cá pra essa fábrica aqui, não é? Olha lá, tem um cara lá em cima, você tá vendo? Tem um cara lá em cima, ó. Olha lá, ele lá. E agora? Fica lá em cima? O cara colocou, é... Mina. Mina. É. Tem cara dentro aqui, ó. Aqui dentro aqui, ó. Você tá ouvindo? Tô lascado, então vou morrer, não vou. Você viu? Ainda botei gelo aqui pra mina morrer. Ah, você já tinha cheiro? Eu tinha. Eu tenho seis gelos. Seis. Vai vir um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Recarregando. Olha. Eu acho que você sabe o que mais vai cair que eu. Ih, ganhei, ganhei. Você me chama lá? Eu chamo, eu vou chamar. Vou chamar ele, tropinha. Vou chamar ele e vou dar um presentinho pra ele, rapaziada. Cadê? É o Samuel aqui, ó. Samuel, eu tava brincando. Não sou bote, não. Eu tava gravando vídeo, cara. Você é bote? Sou, sou. Eu tava gravando vídeo fazendo teste social. Eu só percebi. Ô, vou te dar um presente, tá? Tá. Qual o presente você quer? Vou ver aqui. Você é muito legal, hein, Samuel? Aí não tem um personagem. Ah, você quer um personagem? Quer qual? Não tem um personagem, a espada? É o Hayato, né? É. Quer ele? É. Tá, vou te dar ele aí. Aí, ó. Já te mandei. É só você pegar e usar ele, tá bom? Tamo junto, Samuel. Vou gravar outro vídeo aqui. Deixa o like lá. O nome do canal é Kafa, tá? Kafa. Kafa. Beleza? Tá. Tá bom. Tchau. É isso, troca. O vídeo foi esse. Um moleque muito humilde. Um beijo a todos. Escreve, deixa o like. Não esquece, hein. O like é importante. Tchau, 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 tchau.